Você é uma daquelas pessoas que ficam futucando o nariz, e futuca pra lá, aí passa pra cá? Bom, na grande maioria a gente não faz isso em público porque, né, tem educação ali, tem até vergonha e tal de fazer. Mas eu mesmo já me deparei com situações, eu tô parado no sinal de trânsito, dirigindo, olho pro lado e o camarada tá se aventurando ali, ó. Parece que vai enfiar o dedo lá no cérebro, caçando meleca. Às vezes eu tiro a melequinha, faz a... aí vai, onde que eu vou colocar agora que eu tô no meu carro, né? Aí passa no banco, passa no carpete, ou faz uma bolinha, taca pela janela. É engraçado isso, mas a gente tem que se atentar à saúde. Por quê? Presta bem atenção. Às vezes desenvolve certas patologias em você, como rinite, sinusite e outro tipo de patologia, que às vezes você faz um exame, aí o médico fala assim, mas peraí, essa bactéria não era pra estar aqui. Essa bactéria é de tal lugar? Por que que tá aqui? E a maioria das doenças, elas vêm por via de lugares onde produzem mucosa. Mucosa. Você produz mucosa no olho, mucosa no nariz, mucosa na boca, tá? Então você aqui, ó, bota a mão na boca, roe unha. Aonde você botou sua mão? Será que sua mão tá limpa? Será que é um hábito saudável você roer unha? É sua unha, cheia de micróbio na sua unha. Às vezes você tem um certo tipo de doença na boca, ou na garganta, ou no esôfago, que vem proveniente da unha, e às vezes não sabe de onde vem aquela bactéria, daquele vírus. Ou mesmo a sinusite, sua mão tá suja, seu dedo tá sujo, você tá catucando o seu nariz, aí desenvolve uma sinusite, uma rinite, por quê? Bactéria na mucosa das suas vias aéreas. Por isso que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, na nossa pele tem um tipo de micro-organismo que ele só fica na pele. De repente você coça aqui a sua pele, o micro-organismo tá na sua unha, você vai e coça o nariz, aí desenvolve uma patologia nas suas vias aéreas, e o médico fala assim, mas calma aí, essa bactéria não era nem pra cá aqui, o que essa bactéria tá fazendo aqui? Essa bactéria era pra cá na sua pele, mas você fez o quê? Catucou o seu nariz. Então, nós temos que prestar atenção em várias coisas, nossas manias durante o dia, porque às vezes pode desenvolver vários tipos de bactéria, não tô falando só do nariz, outras áreas também, às vezes ele tem aquele cara que fica coçando lá a genitária, aí vai e coça o nariz, olha, o ser humano tem muitas manias e certos tipos de hábitos que prejudicam ele mesmo, sabe? Aí tem bactéria em tal lugar que não era pra estar lá, e são bactérias que não sai daqui e vai pra cá, nem sai daqui e vai pra cá, ou sai daqui e vai pra outro lugar. Não, são bactérias que você, com seus hábitos, conduzem essas bactérias pra outros lugares, tá? Então nós temos que ter atenção em certos tipos de hábitos que nós cometemos durante o dia a dia, cotidiano, coisas populares, né? Mas que prejudicam a nossa saúde diretamente. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.